Um, um, explodiu, é isso mesmo minha senhora, meu senhor, bum, exploseu de oferta, pra você que tá do outro lado da telinha, o negócio virou orgânico, diretamente da lavagem, ó, pessoal do BOP aqui ó, e aqui é o seguinte, não é arma de fogo não, aqui ó, é faca na caveira, é o paninho, Tiagão, bom dia, aí bom dia Juju, loucura hoje? Hoje 100%, vamos partir pras ofertas? Vambora, Vinal, vem cá, bom, show de ofertas hoje num formato diferente, a gente quer mostrar pra vocês, o trabalho de uma empresa séria, sólida, que tem a garotada aí como o Vini, como o Raoni, que tá na linha de frente pra fazer o seu carro sair daqui do jeito que tem que ser, no padrão Ventuno, é isso aí né Vini? Tiagão, explica pra gente ali o que que vai acontecer, vamos lá Vini, esse aqui é higienizador, higienização, fazer higienização na parte interna do carro, tá legal, resina, resina, resinar quando der acabamento, isso aqui é a parte do motor, isso aqui é o Blair, Esse daqui é diretamente da terra do tio Sam, você vai tá lá né, a gente vai fazer uma transmissão de live, vamos fazer live de lá, top, 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 vamos lá pro Sema Show, bom, fala pra gente então, você falou agora de motor, essa é a parte de polimento, Finesse, 3M, lustrador 3M, esse aqui é a parte mais interna, esse 3M é o que Tia, é o que Vinião? Esse aqui é a parte do lustrador Ô Vini, agora tira uma dúvida pra quem tá assistindo a gente, acabou de chegar agora aqui no Guia 1, tá no primeiro vídeo, aí tá se perguntando, será que todo carro, todo carro que eu compro na Fiat Ventuno, ele tem esse tratamento do BOP? Tem Todo carro, todo veículo Tá vendo? Vinião, a gente te convida pra dentro da nossa casa pra você conhecer mais um pouco do nosso trabalho Pô, que legal, então ó, parabéns ao BOP, eu acho que é muito legal ter um grupo sério, um grupo sólido, pessoas como, é uma garotada, mas você vai ver o seguinte, o negócio aqui é sério, eles levam a sério, não, e tem só coisas, ó, se a gente olhar aqui, nós estamos falando de produtos de qualidade, nós estamos falando de produtos 3M, e que o resultado, é isso aí, é o produto certo, a matéria-prima certa, na mão certa, o resultado é esse Tiagão, é o seguinte, ó, vamos partir pras ofertas, vou pedir um pouquinho de licença pro Vinão, vamos que vamos, aqui ó, olha que bigode, Tiagão, esse é o nosso menino, vamos lá, primeira oferta, primeira oferta, vamos falar desse Ford K, Alemão, pode cair, ó, pode cair, gente, ó, pedir desculpa pelo cenário, é orgânico o negócio, é loucura, a gente tá falando de um Ford K 1.6, completo, esse carro tem airbag duplo, representou muito e representa até hoje pra Ford, quantas unidades, Tiagão? Um milhão, um milhão, a gente tá falando desse carro, falou que viu no Guia 1, mais por menos, sempre, sabe o que que vai acontecer? Fala aí, 16.990, tô tirando você do transporte público, é loucura, é pra tirar você do transporte público, essa é a minha responsabilidade, 100% financiado, Tiagão, tô com a minha colinha aqui, hein? Vamos lá, a gente tá falando de 100% financiado, 48 de 658, 658, viu no Guia 1, 650, arredondei, 650. Agora segura, a pessoa, você falou do cara sair do busão e vir andar numa maravilha, num sucesso da Ford, num carro com denominação de origem, com laudo, ó, laudo aprovado, um carro que vem recheado com motor de 110 cavalos, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e airbag duplo, seguro, confiável, uma mecânica que não à toa vendeu mais de um milhão de unidades, aí você fala assim, mais barato que o ônibus, essa é a condição que você me mandou sem entrada. Agora, e se eu tenho o meu décimo terceiro, eu tenho o meu décimo terceiro e quero falar de uma entrada, quero deixar o meu décimo terceiro ou os bancários aí, quero dar minha PLR agora que entra nesse mês com uma entrada pra diminuir a minha prestação, dá pra fazer? Dá pra fazer, ó, lembrando que domingo agora é dia dos pais, hein? A loja não tá aberta, só que é o seguinte, corre no sábado, falou que viu no Guia 1, Juliano, ó, quero aquela oferta, quero presentear meu pai, vem com 2 mil reais de entrada, 2 mil, 2 mil reais de entrada, parcela em 6 vezes no cartão sem juros, chegou a hora, hein? A entrada também? 6 vezes no cartão sem juros, ah, Juliano, tem juros? Não, não tem juros, e é o seguinte, saindo do transporte público, você vai pagar 42 parcelas, 42? Eu já vi em 36 e 48, 42 de 533 reais. Gente, é mais barato que o ônibus. Viu no mais por menos 530, já arredondei, hein, Thiagão? Aí sim. Já arredondei, responsabilidade. Agora vamos falar com carinho do carro, porque eu falo assim, cara, nada vem de um milhão de unidades à toa. Não, nada vem. Vamos no detalhe? Vamos no detalhe. Olha lá, o carro ainda não tá pronto, o BOP tá preparando, então a condição, você vai vir aqui na loja, o motor não vai tá assim não. O que a gente vai fazer nesse motor aqui? Ó. Vem, vem você, vem você. Vamos lá, fala pra gente aí. O pessoal que tá do outro lado é ao vivo é assim. Não entendi, desculpa. Batei um produto aqui. Qual que é o produto? Solopan. Solopan? Solopan. Vai comer tudo preto aqui, ó. Não entendi. Vai tirar, vai limpar, vai limpar tudo. Vai desencardir inteiro? Ó, isso daqui marrom? Não existe. Vai desencardir mesmo, tá bonito. Vamos fazer um convite? Vamos fazer um convite? Você tá assistindo a gente? Você tá vendo o motor assim, certo? Pra entender o que é o trabalho do BOP, hoje é quinta-feira. Você vai vir aqui, no sábado já dá pra ver o carro? Sabadão já tá aqui. Vai correr, hein? Corre que se não perde sábado, gente. Porque eu tô falando de um carro de 16 mil reais. É isso aí. Vem pra cá e aí fala assim, deixa eu dar uma olhada no trabalho dos meninos do BOP pra entender. Se sinta convidado, pelo amor de Deus. Bom, já partiu meu convite junto com o Tiago Dias. Bora. Já partiu o nosso convite. Tiagão, retomando o raciocínio, quer dar o 360 e eu vou explicando das parcelas? Vamos falar um pouquinho então das parcelas e do que o carro oferece, Ju. É isso aí. Motor 1.6, 110 cavalos. Tiagão, falando da pneusada. Pneusada, tá aí os Pirelli, calçada nos Pirelli, roda de liga leve, aro 14. Maçaneta e capa do espelho retrovisor personalizado, friso. Ó, tem um detalhinho, tem um risco. Tô com a funilaria aí, Tiagão. Você vai entregar esse carro zero. Tô com a funilaria aí. Aí depois vem na mão do Bop, hein? Ah, sim. O pessoal tá com o pano na mão já, hein? Aí é o seguinte, ó. Aí eu tenho aqui, ele é bicombustível, tá? Vale lembrar que é bicombustível esse carro. Aí a gente tá falando... Olha que carro bonito, Tiagão. Nem vi essa cor. Tá bonito esse carro, hein? Vai sair do preto. Azul piscina ou azul, bebê? Vai sair do preto. Eu prefiro piscininha, né? Piscininha, né? Vai sair do preto, vai sair do prata, vai sair do branco. E vem pra uma cor que é bem exclusiva. E quer pagar em dois anos e seis meses, que aí é 30. 30 parcelas, 30 parcelinhas de seiscentos e setenta e sete. Legal. Juliana, e aí pra arredondar? Dá pra arredondar? Será que dá pro Tiagão? Tem que dar sempre. Então vamos lá. Meia, meia, nove. Meia, meia, nove. Nem seiscentos e setenta. Tá aí, esse é o número. E trinta. E é o seguinte, pra completar, pra fechar com chave de ouro, dois mil de entrada, quarenta e oito de quatrocentos e oitenta e nove. É menor que o transporte público, hein, Tiagão? Muito melhor. Muito mais conforto, hein? Tá aí, galera. Olha aí, ó. Olha o visual. Pessoal, falando, ó. Vidros elétricos. Aqui, o acabamento do carro no tecido. Olha, em detalhes. Lembrando que é um carro de dezesseis mil reais. Oi, Tiagão. A tapeçaria desse carro? Olha isso. Eu tô falando disso agora. Olha aqui, ó. Ah, eu vou abrir o porta-mala. Ó, eu vou abrir por aqui. Tomadinha de doze volts. Exatamente. Tomadinha de doze volts. Pra carregar seu celular aí. Pelo amor de Deus, não fume, né? Usa essa tomadinha pra carregar o celular. É isso aí. Brincadeiras à parte. É isso aí. Ó, é o seguinte. Vamos ver a parte de porta-mala. E esse carro é um carro pequenininho, compacto, mas ele é espaçoso, hein, Tiagão? Isso é louco. Ele é espaçoso, esse carro. Guerreiro? É um tratorzinho pra dar. É, 110 cavalos. 110 cavalos o tamanho dessa plataforma, Tiagão. Olha aí, ó. Bom, então a gente fecha essa possibilidade com essa oferta de 16... O Ford Ka 1.6 2009 completo. Oportunidade. É, ó. 100% financiado, só pra completar 100%, 650 reais. Tá aí. 650 reais. Agora você vai falar assim, pô, vocês me mostraram um carro acessível, porém compacto. Eu tô com a família grande e quero um carro de proporções maiores. Mesmo assim, ainda acessível. Tem? Tem. Tiagão, e é o seguinte, ó, o que a gente separou nesse programa de hoje? A nossa ideia é pegar um ticket médio de 20 mil abaixo, um ticket médio de 20 mil acima até 30 mil reais. Então, vamos lá. A primeira oferta foi o Ford Ka. Ford Ka. 20 mil abaixo, 16, 990. Vamos fugir um pouquinho do script? Vamos lá. Vamos pro 30 já? Vamos pro 30. Vamos pro 30. Tá aí, ó. Ó, esse daqui é um Grand Siena 1.4 Atrativ. Esse carro vende muito até hoje. Alô, pessoal do táxi. Uber. Aplicativo em geral. Polícia Militar também utiliza esse carro. Olha que carro espaçoso. Vamos mostrar. Olha isso, Tiagão. Ó, lembrando sempre que a gente fala o cuidado que eles têm na entrega do carro. Então, ó, vem aqui. Eu vou no detalhezinho aqui, ó. Vamos lá. Nós estamos falando de um prato. Ele não tá pronto. A gente veio pra cá justamente pra poder te mostrar como é preparado o carro. Estamos falando de um porta-malas que de longe representa muito volume. O carro ali é o maior. Não tá pronto, tá sujo. Tá sujo, tá sujo. Aqui é de verdade, ó. Tá aí o carro vai ser preparado. Genuíno, né, Tiagão? É, tem que ser. Aí, a cor prata. Vamos lá. Rodas de 14 polegadas. Tá calçado nos pneus Pirelli. Pneusada boa. Ô, Gil, você tem a quilometragem dele aí? Tem o tubo, Tiagão. Então, vamos falar. Aqui, ó. Tem tudo. É o grande, tá, gente? Olha o que tem bacana, Tiagão. Vamos mostrar um pouquinho aqui, ó. Olha o laudo aprovado. Tá aqui as informações que são pertinentes ao carro, as imagens. Quilometragem. Quilometragem, 96.795. Ano e modelo, 13,14. Ele tá rodado. Sim, ele está rodado. Não, não tá rodado. Vamos fazer uma média? Vamos fazer uma média. É importante a gente situar as pessoas, porque, às vezes, na internet, as pessoas escutam muita coisa. E aí, vai ver aquele carro que tem 60 mil, quando, na verdade, ele tem 140 mil. É isso aí. Aqui, nós estamos falando de um carro que tem 90 e que os 90 são 90. Tiagão, e as emissoras estão pegando forte, hein? Viu a matéria da Rede Record, de televisão. Teve essa semana, teve uma matéria forte. A Globo fez um fantástico. Agora, aqui, nós estamos falando o seguinte. Quantos anos de história com o carro, o grupo, o grupo, a rede? O grupo tem 35 anos. Exatamente, 35 anos. Hoje, você tem aqui, aqui, nesse pátio, quantos carros no estoque? Aqui, olha o que eu tenho lá. Quantos? Fala o número. 589 carros. 589. O cara que trabalha com 500 carros no estoque, há 35 anos, ele não pode se dar o luxo de errar. Lorota, eu não posso. Eu não posso, soltar lorota, mimimi, conversinha, eu não posso. Por isso que é importante. Estou dando a cara para bater, né, gente? Por isso que é importante a gente, de novo, frisar e falar da solidez e de um grupo que trabalha da forma séria. E vamos falar da quilometragem? Bora, vamos. A gente falou da quilometragem e a gente chegou a uma conclusão. A conclusão é o seguinte, se roda em torno de 15 a 25 mil por ano. Então, se eu levar em consideração, se esse carro é um 13, 14, eu estou falando de um 13. 5 anos de uso, Tiagão. 5 anos de uso. 5 vezes 2. Já era para esse carro, já está, sabe com o quê? Com 140 mil quilômetros rodado. Ele está com 96.795. Ou seja, está dentro. Abaixo da média. Está dentro. Está baixo da média, está dentro. Está dentro. Olha o seguinte, ó. Então, vamos lá. Esse Grand Siena 1.4, atrativo, com farol de neblina, ó, dianteiro. Olha o Tiagão. Ô, Ju, é lindo. A frente é linda. Olha isso. Aqui a gente está falando o seguinte, ó. O motor aqui já está pronto. Os meninos já prepararam. Olha como que ele fica quando o motor está preparado. O que os meninos estavam falando do trabalho que é feito aqui, ó. Na manta acústica, na manta térmica e no motor. Olha como é que ele fica. Olha isso. Liso. Ainda falta o polimento, né? Falta a higienização, a cristalização. E é o seguinte, ó. Como que eu compro esse carro, Juliano? Sem entrada. Não tenho nada de entrada. Preciso trabalhar. A minha responsabilidade com você. Juliano Borges, nome e sobrenome. Aí vem junto com essa junção com o Guia 1, mais por menos. E a Fiat Ventuno Seasa. E a Fiat Ventuno Seasa. Nome e sobrenome. Aqui o negócio é sério. E é orgânico. É o seguinte, ó. Esse carro, você vai pagar sem entrada, sabe quanto? Manda, Ju. R$ 1.100. Para arredondar, R$ 1.099. R$ 1.099. Em 48 meses. Que ano que ele é? Esse carro é um R$ 1.314. Fabricação 13, modelo 14. Então logo eu consigo aplicar perfeitamente no Uber. O pessoal do Uber, né? Só para ter uma continha. O pessoal pegar um final de semana aí, já tira de letra essa parcela, hein? Pegou um final de semana, já tira de letra. Galera. Ganha até a mais, dá para colocar aquele combustível para... Combustível bom, para o chicote estralar, né? É isso aí. Para a banda tocar, né, Tiagão? Para outras três semanas. É isso aí. Então, você está pagando aluguel do seu Uber. De novo, a gente aqui, a ideia do canal... É, esquece o aluguel, não dá. ...comprar mais por menos. Eu estou escutando muito isso, hein, Tiagão. O pessoal pagando aluguel, hein, de Uber. O aluguel não é seu, mas é porque a galera não conhece, tem medo de comprar um carro que daqui a três meses vai gerar problema. Qual o problema? O carro parar. Aí, como é que o Uber faz? Se ele trabalha e depende do carro... Vai ficar algemado com a mão para trás, né? Mas aí a gente tira só o gema, hein, Tiagão? Vamos tirar só o gema deles? Vamos lá. É o seguinte, ó. Aí, Juliano, eu tenho 5 mil reais de entrada. 5 mil reais de entrada, você vai pagar 36, sabe de quanto? De 999. Ô, Ju, e se eu quiser um prazo um pouquinho mais longo, eu consigo? Consegue. Com a entrada, eu dei uma entradinha. Com a entrada. Uma entrada em 48 de 834. Ô, Tiagão, dá para pagar o carro, não dá? Fala a verdade. O que a gente está tentando construir aqui, galera, não é só te vender o carro. É vender o carro e fazer com que ele, como ferramenta de trabalho, se pague e você tenha também qualidade de vida. É isso aí. De poder chegar no final de semana, no dia que você não está trabalhando no Uber. Ou, ah, eu escolhi a noite, eu vou trabalhar a noite, vou fazer a puxadona do aeroporto, vou pegar a Vila Madalena, vou pegar as baladinhas, vou pegar essa galera que está nesse ritmo. Paulista, hein? Paulista dá uma grana, hein, Tiagão? Então, aí eu vou pegar essa galera. Só que eu terminei o meu trampo. Se você efetivamente não tem o seu carro, como que você vai sair? Não vai. Então, aqui, você não está trabalhando para os outros e você ainda vai ter qualidade de vida. Essa é a ideia. A ideia é o seguinte também, a ideia é tirar do transporte público. Família, a gente já falou de um carro compacto, falamos de um carro família, um sedã. Agora a gente vai falar da SUV, as primeiras SUV que chegou no Brasil. Tiagão, olha aí. Aqui é o seguinte, 600 mil unidades, mais de 600. Mas por que ele está tudo branco aí? Porque o Bop estava trabalhando nele, a gente falou assim, para, 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 para tudo que nós vamos mostrar o que é. Está instapuado aqui, só que é o seguinte, eu já coloquei uma coisa para vocês, hein. Olha o que eu separei aqui, Tiagão. Mais um vendido para vocês. É para vocês, mais um vendido para vocês. Primeiro que chegar aqui, chegou, pisou na Fiat Ventuno, já ganha transferência IPVA total 2018 pago na faixa Vasco da Gama. Um carro desse daqui, ó, tabelinha, R$ 23.990, é uma X-Port 1.6. Quantas unidades, Tiagão? Mais de 600 mil unidades. Representa muito para a Ford. Essa versão é freestyle? É isso aí. Essa foi a mais vendida, tá, gente? Sabe por que ela foi a mais vendida? Porque ela tinha esse motor que é 1.6, não era o 2.0, que é um motor que efetivamente tem como característica de ser mais econômico. Ele já traz toda a configuração do SUV, olha lá, as longarinas, tá vendo aqui, ó? Esse carro não está pronto, então a gente vai mostrar ele ainda não está pronto. Essa, óbvio, é a versão mecânica, o automático na Eco só vinha na Titanium, que é a, ou a na X-LT 2.0, a motorização 1.6, ela é mecânica. E o preço? É isso aí. E o preço? Aqui é o seguinte, ó. Laudo. Olha o Laudo. Aprovado. Laudo aprovado, tá? E a quilometragem, Tiagão? 88 mil quilômetros rodados, original, hein? Aqui é no casco, original mesmo. Tiagão, é um carro de 20.990, tá ventando aqui, deu aquele friozinho. É o inverno de São Paulo. É o inverno de São Paulo. Alô, inverno? Aí. Ajuda a gente. Ó, é o seguinte, Tiagão, brincadeiras à parte, 20.990, é uma 2006 1.6. Esse carro 100% financiado, não coloca a mão no meu bolso, 100%. Não quero colocar a mão no bolso. Sabe quanto que eu vou pagar? Olha aí, Juju. 36 parcelas de 898. É seu? Simplificar, 890. 890. Vai sair da condução e vai carregar toda a família no primeiro SUV do Brasil aí, ó. 3.500 de entrada, em 6 vezes sem juros, de 583,83. Vai pagar 36 parcelas de 765, 760 já, né? Tiro 5. E aí a gente falar aqui de 30 parcelas de 873, 870, né? Top, é top demais. É isso aí. Tiagão, ó o seguinte, ó, vamos pro segundo bloco. Já já a gente volta. Explosão não para mais, por menos sempre, boom. Explosão, vem pra cá. Fiat Ventura Ceasa, vem. É isso aí. Fica conectado porque daqui a pouco as espaçonaves vão pousar na Avenida Doutor Gastão Vidigal, em frente à Portaria 2 do Ceasa. Ah, você tá em dúvida? Eu vou mandar agora pra você aí, ó. Ah, eu tô em dúvida, quero fazer um contato. Super simples. Anota agora aí. 11, 9, 4746, 8812. A musiquinha? 9, 4746, 8812. Ou se preferir? Ó, 3646, 4300. E é o seguinte, ó. No 9, 4746, 8812. Vai no meu status lá que tem milhares de carros pra você visualizar. Todo dia. Todo dia, diariamente. E vem. Explosão, vem. Boom, boom, boom.